A inflação de 2016 foi a menor em três anos. O índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, ficou em 6,29%, valor bem inferior ao resultado de 2015, quando a taxa registrada foi de 10,67%. Os preços dos alimentos estão subindo menos, é o que revelou o IBGE sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de 2016, o IPCA. Esta aposentada torce para que o valor dos produtos continue desacelerando. Eu acho excelente, principalmente para o povão, que a gente está sentindo mesmo dificuldade, porque os preços estão muito altos. Um bom alívio, o bolso agradece. Os grupos alimentação e bebidas foram os que mais influenciaram a queda do índice de preços ao consumidor. A cebola e a batata são alguns exemplos dos alimentos que ficaram mais baratos em 2016. Em 2016, o acumulado da inflação oficial medida pelo IPCA ficou em 6,29%, valor abaixo do teto da meta, que era 6,5%. Em 2015, a taxa havia sido de 10,67%. O IPCA de dezembro ficou em 0,3%, o resultado mais baixo para o mês desde 2008. Traduz para a gente que os preços não estão subindo tanto na velocidade que vinham subindo, ou seja, que eles estão num ritmo de crescimento bem menor e alguns até se estabilizando. Já a conta de luz ficou mais barata. A energia elétrica leva uma fatia bem grande do orçamento das famílias e chegou ao final do ano com uma queda de 10%. Então foi um alívio no bolso que se traduziu numa taxa mais contida do IPCA. Para este economista, a queda da inflação deve influenciar também na taxa de juros. O esforço para combater a inflação vem trazendo seus resultados e que permite, de outro lado, uma aceleração da redução da taxa de juros, que é o grande freio da economia. Inflação convertindo para meta ou reduzindo para um patamar aceitável, é possível acelerarmos a redução da taxa de juros e com isso começa-se a liberar a economia ou reduzir o peso do pé no freio da economia, que é o que está acontecendo agora. Seu lisieiro torce para que as previsões estejam corretas. É muito bom que o consumidor passa a levar mais quantidade e se torna fácil para todo mundo. Quando o preço está relativamente no poder aquisitivo, o consumo sempre melhora, né? E já comemora a queda no preço da batata. Eu que adoro uma batatinha frita, já fica melhor para comprar. E o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, falou sobre a queda da taxa de juros em 0,75 ponto percentual. Segundo ele, para o presidente Michel Temer, o dado é positivo, porque representa a retomada do crescimento no país e abre caminho para a geração de empregos. A decisão do Banco Central, que delibera de forma independente e com base em elementos exclusivamente técnicos, respalda a convicção do presidente Michel Temer no sentido de que estão dados os elementos para uma retomada do crescimento econômico e da criação de novos empregos ao longo do ano. O orçamento para este ano foi sancionado sem vetos pelo governo federal. É a primeira vez que o projeto foi elaborado com base na lei que limita os gastos públicos. O orçamento de 2017 prevê despesas de mais de 3,5 trilhões de reais. Mesmo com o aperto do cinto nos gastos públicos, saúde e educação não tiveram os investimentos reduzidos neste ano. As duas áreas mantêm os mínimos previstos na Constituição, de 15% e 18% da receita. Para a saúde estão previstos recursos de mais de 125 bilhões de reais e para a educação, 107 bilhões e meio de reais em 2017. É o primeiro orçamento elaborado com a regra do teto para o aumento dos gastos públicos. Ele sinaliza para a sociedade que o governo vai ser responsável fiscal nos próximos anos. Se não tivéssemos um esforço fiscal no sentido de reduzir gastos nos próximos anos, certamente a nossa dívida continuaria crescendo e o país em algum momento teria que dar calote, o que mostraria o que se chama insustentabilidade do Estado em pagar sua dívida. A lei prevê que o gasto não poderá ser maior que a inflação acumulada em 12 meses. O cálculo é feito até junho do ano anterior, quando é elaborada a lei orçamentária. Para este ano, a correção foi de 7,2%. Educação e saúde só passam a obedecer o limite a partir de 2018. Caso algum poder descumpra a regra num ano, no outro sofrerá restrições, como não conceder reajustes ou contratar novos servidores. Isso até que o teto volte a ser cumprido. A lei vale por 20 anos e só pode ser modificada pelo presidente da República na metade deste período. O orçamento foi sancionado nesta terça-feira pelo presidente em exercício, deputado Rodrigo Maia, já que o presidente Michel Temer estava em Portugal. O orçamento pela primeira vez também realista. A PEC do teto gera também essa necessidade. Não existe mais a possibilidade de se criar um orçamento onde se criem receitas que depois não são confirmadas na execução do orçamento durante o ano. Então, pela primeira vez, daqui para frente será assim, nós temos e teremos um orçamento realista, onde o cidadão terá acesso, no site do governo, no site do Congresso, às informações do orçamento público e saberá efetivamente aquilo que será gasto durante todo o ano, o ano de 2017 agora e sucessivamente nos próximos anos, durante 20 anos. O orçamento prevê ainda um saldo negativo para as contas públicas de R$ 139 bilhões. Também uma inflação de 4,8%, menor que a de 2016, juros de 12,11% e um crescimento de 1,6% para a economia. A economia tem tudo para retomar o crescimento em 2017. Nós estamos com a inflação caindo de forma acelerada, o setor externo do país com superávit elevado e um cenário fiscal sustentável no longo prazo. Então, há um ambiente macroeconômico que permitiria já a retomada do crescimento econômico. A produção de petróleo no país registrou recorde histórico em 2016. É o segundo ano seguido em que a meta de produção é atingida. Os principais destaques são o crescimento no campo de Lula e de Sapinhoá, localizados no pré-sal da Bacia de Santos, além da área do Parque das Baleias, essa na Bacia de Campos. O presidente da Petrobras disse que a empresa tem cumprido as metas de produção. A meta de produção prevista para 2016, de 2.145.000 barris por dia, ela foi cumprida. É o segundo ano em que a empresa cumpre a sua meta de produção e isso nós achamos extremamente importante. E não apenas isso, dezembro foi um mês de muitos recordes na área de produção. Tivemos um dia onde nós produzimos, neste único dia, cerca de 2.400.000 barris. Portanto, na área da produção estamos indo, como mencionei, muito bem. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti